Pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Seja bem-vindo a mais um vídeo Fala qualquer coisa Mano, que preguiça da poxa Olha só que coisa linda Olha Tu não vai entrar que tu tá com a pata suja Cara, eu te odeio Nunca mais olha pra mim ou fala comigo Seu cocuzento Tirar o chinelo aqui pra eu entrar Tirar o chinelo Eu não falei pra vocês, mas aquela empresa Que eu contratei pra limpar a academia Eles vieram limpar o escritório Que eco, hein? Meu nome é Lucas Lira E aí E aí